Olá, hoje nós vamos seguir falando do equilíbrio do consumidor e especialmente de funções associadas a esse equilíbrio. Nós já falamos de algumas, é claro, quando nós resolvemos o problema de maximização de utilidade do consumidor, dados os preços dos bens e a renda do nosso consumidor, nós derivamos primeiro as funções que descrevem a escolha ótima do nosso consumidor, que são as chamadas funções de demanda, elas descrevem quanto vai ser demandado de cada bem, dados os preços dos bens e dada a renda do consumidor. Depois nós também derivamos e trabalhamos um bocado nisso, uma função chamada função de utilidade indireta. A função de utilidade indireta, simplesmente, ela diz, dada, claro, as preferências do nosso consumidor e a função de utilidade que eu escolhi para representar essas preferências, dados os preços dos bens e dado a renda do consumidor, a função de utilidade indireta, ela vai me dizer qual que é a utilidade máxima que o nosso consumidor consegue obter, dados os preços e a renda, dada a restrição orçamentária com a qual ele se defronta. Hoje nós vamos falar de um outro par de funções, que são a função de despêndio e as funções de demanda compensada, de fato vão ser diversas aqui, que também estão associadas ao equilíbrio do consumidor, mas que resolvem um problema um pouco diferente do problema que a gente resolveu para achar o equilíbrio do consumidor. O problema que a gente resolveu para achar o equilíbrio do consumidor foi o problema de maximizar a utilidade desse consumidor, dada a restrição orçamentária, o valor da cesta de bens que ele vai consumir não pode ser superior à renda. A função de despêndio, a função de demanda compensada tem relação com a solução desse problema, mas elas não configuram a solução desse problema, mas sim de outro problema. Vamos passar então a falar dessas funções, mas antes disso eu só vou fazer uma breve revisão gráfica mesmo de como a gente está caracterizando o equilíbrio do consumidor, ou seja, a solução do problema de maximização de utilidade, dado um determinado nível de renda e determinados preços. Então vamos imaginar que eu tenha um mundo com apenas dois bens, isso é só para a gente poder representar o nosso resultado graficamente. Um bem um, cuja quantidade eu vou medir no eixo um, no eixo horizontal, e um bem dois, cuja quantidade consumida eu vou medir no eixo vertical. E o nosso consumidor, ele se defronta com uma linha de restrição orçamentária, como essa aqui. A inclinação, eu acho que eu vou desenhar de novo essa linha, que ela ficou muito torta, né? Então deixa eu só redesenhar essa linha de restrição orçamentária aqui. Agora está um pouquinho melhor, né? Enfim, a inclinação da linha de restrição orçamentária é igual ao preço relativo, né? Em módulo, ela é o negativo do preço relativo, tá certo? E essa linha de restrição orçamentária, né? Bom, ela tem a posição dela, né? É também definida pela renda, porque os interceptos dessa linha de restrição orçamentária com os eixos, né? São iguais à razão entre a renda e o respectivo preço, né? De cada um dos bens, né? E quando o nosso consumidor, ele... Então o nosso consumidor, ele tinha um problema de obter a maior utilidade possível, né? Dada a restrição de que ele não pode ficar à direita e acima dessa linha de restrição orçamentária, né? A gente viu que a solução pode ser caracterizada graficamente como a tangência, né? Entre essa linha de restrição orçamentária, tá? E a curva de indiferença mais elevada que ainda tem a ponto em comum com essa linha de restrição orçamentária, né? Então eu teria uma solução de um ponto como esse aqui, né? As quantidades, né? Que vão ser consumidas nessa solução ótima, né? Dos bens 1 e 2, tá? Vão ser funções da renda e dos preços, né? Então eu vou anotar aqui x1 asterisco, é uma função, né? De p1, p2 e m, né? Essa função me diz qual que é a quantidade ótima a ser consumida do bem 1 E a função x2 asterisco de p1, p2 e m Vai me dizer qual que é a quantidade ótima a ser consumida do bem 2 Essas são as funções de demanda, né? Que nós vamos chamar agora também de funções de demanda não compensadas, né? Ou também muito comumente chamadas de função de demandas marshallianas, né? Em referência a Alfred Marshall, né? Que foi um dos economistas que fundaram a teoria microeconômica, né? Então, lá no final do século XIX, né? Ele, aí, comecinho do século XX, né? Ele viveu e publicou uma obra, né? Que contribuiu muito, né? Para o desenvolvimento da teoria microeconômica Que hoje a gente, como hoje a gente conhece, né? Bom, a curva de indiferença mais elevada, tá? Corresponde ao nível de utilidade mais elevado que o nosso consumidor consegue obter, né? E essa curva de indiferença, ela está associada a um nível de utilidade, tá? Que a gente pode chamar de o estrela aqui, né? A nossa utilidade ótima Mas essa utilidade ótima, essa utilidade máxima que eu posso obter Também é uma função dos preços e da renda, né? Quer dizer, ela depende da posição da minha linha de gestão orçamentária E essa função nós denominamos como função de utilidade indireta Anotada por V de P1, P2, N, né? Tá ok? Então, essa aqui é a solução do nosso problema, né? De maximização de utilidade O problema que a gente já trabalhou um bocado Agora vamos fazer uma outra pergunta, tá? Dado esses preços, P1 e P2, né? Dadas as preferências do meu consumidor, né? Seria possível Escolher uma cesta de consumo para o nosso consumidor Que o deixasse ao menos tão bem, né? Quanto ele fica aqui quando ele deriva essa utilidade o estrela, tá? E que fosse mais barata do que a cesta escolhida, né? Então a gente pode... A cesta escolhida está sob a linha de restrição orçamentária Então a gente pode dizer P1 vezes X1 estrela De P1, P2, N Mais P2 vezes X2 estrela Isso aqui é quanto o meu consumidor vai gastar, né? Vamos assumir, tá? É o valor da cesta de... Ou se vocês terem, é o valor da cesta de bens, né? Que o nosso consumidor escolheu, tá? E vamos assumir, eu vou assumir isso ao longo de todo esse vídeo Salvo se eu fizer alguma menção contrária, né? Eu vou assumir que o meu consumidor Ele tem preferências localmente não saciadas O que significa que ele sempre vai escolher Consumir um ponto sobre a sua linha de restrição orçamentária Então o valor da cesta de bens que ele vai escolher Vai ser identicamente igual a M, tá? M, né? A renda do meu consumidor Isso é verdadeiro, né? Desde que o meu consumidor tenha Um tipo de não saciedade local, né? Ele sempre pode melhorar Saindo um pouquinho de qualquer ponto, né? Desde que ele possa sair em qualquer direção, tá? Nesse caso, né? A gente viu que o equilíbrio tem que se dar Sobre a linha de restrição orçamentária O meu consumidor tem que escolher uma cesta de bens Cujo valor é exatamente igual a M Então todas as cestas de bens mais baratas Do que a cesta de bens que o nosso consumidor efetivamente vai escolher, né? A cesta de bens que ele vai demandar Vão estar abaixo Vão valer menos do que M, né? Ou seja, elas vão estar abaixo da nossa linha de restrição orçamentária, tá? Vão estar nessa área aqui que eu estou tentando deixar chorado aqui, né? Num azul clarinho Num azul mais claro aqui, tá? Então a resposta Então se eu fizer a pergunta Seria possível, né? Dados os preços P1 e P2, tá? Escolher uma cesta de consumo para o meu consumidor, né? Que garantisse a obtenção do nível de utilidade o estrela, né? A utilidade que ele deriva quando ele maximizou a sua utilidade, tá? E que fosse mais barata do que a cesta de consumo que ele efetivamente escolheu E a resposta é não, né? Tá certo? Essa cesta de consumo que ele efetivamente escolheu É a cesta de consumo mais barata, né? Que garante que o nosso consumidor consiga obter esse nível de utilidade o estrela, né? Então a gente pode dizer o seguinte Essa cesta de consumo X1 estrela, X2 estrela Ela resolve um outro problema Um problema de minimizar Escolhendo X1 e X2 O valor da cesta, né? Que contém X1 e X2 P1, X1 mais P2, X2 Dado uma restrição De que o nível de utilidade que eu vou obter Aqui eu vi que eu fiz um erro de notação aqui, né? O de X1 e X2, né? O meu nível de utilidade O de X1 e X2 Tem que ser menor ou igual a U estrela, né? E esses valores, né? De X1 e X2 Que correspondem a esse ponto aqui Também resolvem esse problema, né? Então a gente pode sempre, né? Assumindo, sempre assumindo Que o nosso consumidor tenha preferências não localmente saciadas, né? Nós podemos sempre dizer que quando o nosso consumidor atinge o equilíbrio, né? Esse equilíbrio não apenas é uma solução do problema tradicional do consumidor Que é de maximizar a sua utilidade dada a restrição orçamentária Mas também é a solução de um problema que a gente chama Que é um problema dual ao problema do consumidor Que é de minimizar o gasto dado uma meta de utilidade Igual a que é a utilidade que o nosso consumidor obtém, né? Ao maximizar a sua utilidade, tá? Então o equilíbrio do consumidor não apenas é uma solução de um problema de maximização de utilidade Mas também é a solução de um problema de minimização de gasto, né? Condicionado a um determinado nível de utilidade, tá? Então agora, dada essa introdução, né? E daí a relação entre as funções que eu vou discutir Porque a solução desse problema de minimização de gasto, tá? Ela vai ser configurada pelas variáveis de escolha Vão ser chamadas as demandas compensadas dos bens, né? Em questão, no nosso caso com apenas dois bens Do bem 1 e do bem 2, tá? E o gasto mínimo que eu vou conseguir obter Vai ser chamado a função de despenjo, tá? Então aqui estão esses termos dos quais a gente falou, tá? Então feita essa introdução, acho que a gente pode passar rápido agora Sobre o conteúdo propriamente dito, né? Que eu quero discutir De funções de despenjo e demanda compensada Em particular, eu vou poupar tempo de vocês Vamos começar passando rapidamente pela solução matemática, tá? Sem nos preocuparmos muito com a técnica envolvida Eu defini aqui um lagrangiano Oh, perdão, eu dei um pulo aqui, né? Um lagrangiano, né? Que representa o nosso problema, né? Aqui está a nossa função objetivo É o valor da cesta de bens, que tem que ser o menor possível Aqui está a primeira restrição, né? A diferença entre a utilidade obtida ao consumir essa cesta de bens E o nível de utilidade meta, o barra Tem que ser maior ou igual a zero No caso, como nós estamos assumindo que o nosso consumidor Tem preferências que sejam localmente não saciadas Então essa restrição vai ser obtida com igualdade a zero, né? Ou seja, na solução a minha utilidade vai ser igual ao barra, tá? Então eu posso pensar isso aqui como uma restrição não condicionada, né? Eu quero minimizar o meu gasto, tá? Sobre dar uma curva de indiferença associada ao barra, né? Dada a restrição que o meu nível de utilidade vai ser igual ao barra, tá? E também dada as restrições que O consumo dos bens I tem que ser não negativos Maiores ou iguais a zero Por isso que eu tenho aqui, para cada bem I Eu criei um multiplicador de Lagrangia Que é um mi I Que multiplica x I Que tem que ser maior ou igual a zero, né? E eu não sei se eu falei, mas aqui eu tenho O multiplicador de Lagrange lambda, né? Que está multiplicando a restrição De que meu nível de utilidade vai ter que ser igual ao barra Bom, vocês sabem, né? Que quando a gente resolve Para resolver esse problema, né? Nós encontramos primeiro as condições de primeira ordem Eu vou assumir que as de segunda ordem serão atendidas, tá? Então eu derivo o meu Lagrangiano em relação a cada uma das minhas variáveis de controle Então derivo ele em relação a cada um Uma das quantidades de cada um dos bens, né? Ou seja, cada um dos XIs I igual a zero, né? O que vai implicar, tá? Se eu derivar isso aqui em relação a XI Bom, vai ter um Aqui são somatórios, né? De PI e XI Então vai aparecer um PI aqui Menos λ Quando eu derivo a utilidade em relação a XI Eu vou ter a utilidade marginal do BNI, né? Menos λ vezes a utilidade marginal do BNI Menos, né? Eu tenho miI multiplicando XI, né? Então eu vou ter menos miI aqui, tá? Essa, aqui eu tenho a condição de que XI é maior ou igual a zero, né? Então as condições de cantar aquela grange vão requerer o seguinte, né? C, tá? Na solução ótima, né? C Na solução ótima Essa restrição aqui não precisa ser atendida Ou seja, eu tenho uma solução XI maior do que zero, né? Não vai ser uma solução de canto, portanto, né? Então miI tem que ser igual a zero, tá? E em geral, tá? Esse multiplicador nunca vai ser negativo, tá? Tendo ou não solução de canto, o miI vai ser sempre maior ou igual a zero, tá? Então se eu não tiver solução de canto, né? Envolvendo o consumo de um bem O multiplicador de Lagrange desse bem vai ser zero Ele desaparece Se eu tiver solução de canto envolvendo o consumo de um bem, tá? O multiplicador de Lagrange associado a esse bem, né? Ele vai ser... Ele vai ser maior ou igual a zero Ele pode ser positivo, mas nunca vai ser negativo O lâmbida também nunca vai ser negativo, tá? Bom, se a gente resolver, né? Essa primeira condição aqui, né? Pra lâmbida, tá? A gente vai obter, né? Pra cada um dos bens, né? Vai sempre obter que lâmbida, né? Igual a pi menos miI Dividido pela utilidade marginal do bemI, tá? No caso particular, né? Se o bemI Na solução ótima, né? For maior do que zero Como miI vai ficar igual a zero, né? Eu vou ter lâmbida Igual a pi Sobre utilidade marginal do bemI Então, a gente pode usar esse resultado, né? Isso vale pra qualquer bem, né? Um bemI, um bemII, bemIII e assim por diante, tá? Então a gente pode usar esse resultado Pra chegar às seguintes condições, né? Primeiro Se eu tiver dois bens Um bemI e um bemJ, tá? Os dois com consumo positivo Então eu posso derivar que a razão entre pi E a utilidade marginal do bemI É igual a razão entre o preço do bemJ E a utilidade marginal do bemJ O que implica dizer, né? Multiplicando aqui em cruz, né? Multiplicando utilidade marginal do bemI Eu passo pra direita multiplicando O preço do bemJ passo pra esquerda dividindo Inverto a ordem, né? E eu tô sempre assumindo aqui Utilidades marginais positivas E preços positivos Eu chego, né? A essa condição aqui Que é a razão entre as utilidades marginais Igual a razão entre os preços Bom, mas isso daqui simplesmente reflete, né? Igualdade entre taxa marginal de substituição E a inclinação da minha curva de nível Da minha função objetivo Se fosse um problema de maximização de utilidades Isso daqui seria a inclinação da linha de restrição orçamentária, né? Eu vou mostrar graficamente Que isso daqui pode ser interpretado Como a inclinação de uma linha de restrição orçamentária ajustada Mas essa condição aqui é igual àquela condição, né? Que nós havíamos derivado Quando resolvemos, né? O problema de maximização de utilidade, né? Isso não deve ser surpresa Porque a gente viu, né? Que a cesta de bens Que resolve um problema de maximização de utilidade Simultaneamente resolve um problema de minimização de gasto, tá? E a recíproca também pode ser dita, né? A cesta de bens que resolve o problema de minimização de gastos Simultaneamente também vai resolver um problema de maximização de utilidade, né? E o outro, o que está faltando aqui É caracterizar o caso em que eu tenho uma solução de canto, tá? Então imagina que eu tenha Na solução ótima Xi igual a zero E Xj maior do que zero, tá? Então o que vai acontecer aqui, né? Na nossa Nesse tema aqui Agora pro bem I Eu não posso eliminar o mi I, né? Porque ele Ele pode ser maior do que zero, tá? Mas pro bem J eu posso Eliminar, né? Seu multiplicador de Lagrange O que significa que eu vou ficar Com essa condição Essa igualdade aqui vai ser atendida, né? Esse carinha aqui é igual a λ E esse carinha aqui é igual a λ Então eles são iguais entre si Então pi I menos mi I, né? Lembrando que mi I É um valor maior ou igual a zero Valor não negativo, né? É igual a πJ Sob utilidade marginal do bem I, né? É igual a πJ Sob utilidade marginal do bem J, né? πJ sobre utilidade marginal do bem J, né? Então aqui A gente pode concluir Se eu quiser tirar o mi I daqui, tá? Eu vou tirar um número negativo, né? Que tá com sinal de negativo na frente Então se eu excluir essa expressão aqui Eu aumento essa fração Então eu posso dizer que πI sobre a utilidade marginal do bem I É maior ou igual a πJ Sob utilidade marginal do bem J Pra ficar uma coisa mais familiar pra gente A gente pode inverter Tá? Dos dois lados, tá? Utilidade marginal do bem I sobre πI É menor ou igual a utilidade marginal do bem J Sob pj Ou melhor ainda, né? Vamos multiplicar esse πI aqui Dos dois lados pro πI E dividir dos dois lados Por utilidade marginal do bem J E eu vou ficar aqui, né? Com a taxa marginal de substituição Utilidade marginal do bem I sobre utilidade marginal do bem J Menor ou igual ao preço relativo Que é a condição de solução de canto Que a gente tinha ouvido Que a gente havia obtido Pro problema de maximização de utilidade Como a solução do problema de maximização de utilidade É a solução de um problema de minimização de gasto Então essa condição de canto vai ser caracterizada Da mesma maneira, tá? Talvez mais interessante pra gente, né? Seja interpretar a solução do nosso problema, né? Usando uma interpretação gráfica Olhar pra essa solução agora, né? Mas representá-la graficamente, tá? Então eu vou, como a gente costuma fazer Pra representar graficamente Eu vou assumir a existência de apenas dois bens, né? E vou criar um gráfico, né? No qual no eixo horizontal Eu estou medindo a quantidade consumida do bem I No eixo vertical a quantidade consumida do bem II E eu tenho um problema de otimização, né? Então num problema de otimização Eu preciso primeiro desenhar curvas de nível Da minha função objetivo A minha função objetivo é P1x1 mais P2x2 É quanto eu vou gastar, tá? Então uma curva de nível da função objetivo É uma curva ao longo da qual, tá? A soma de P1x1 mais P2x2 igual a uma constante Eu estou chamando aqui nesse caso a C0, né? Mas a gente pode pensar isso aqui É uma linha de restrição orçamentária, né? Associada a uma renda C0, né? Então é uma espécie de linha de restrição orçamentária, né? Mas eu estou variando aqui, né? Os níveis de renda, tá? Mas tecnicamente a gente pode chamar Essa linha aqui de uma curva de isocusto, né? Ou também, né? Poderíamos chamar de uma curva de isogasto, né? Ao longo, né? Dessa linha aqui, né? O meu gasto é mantido constante, né? Em qualquer ponto que eu consuma sobre essa linha Eu vou ter sempre o mesmo gasto C0, né? Se eu quiser ter um gasto menor Eu vou ter que ir para uma linha mais baixa, tá? E assim por diante A inclinação dessas linhas é igual ao preço relativo, né? Então aqui eu tenho uma linha de isogasto Ou de isocusto associado a um gasto mais reduzido E aqui eu tenho mais reduzido ainda e assim por diante Bom, para resolver o nosso problema de minimização de gasto Eu vou combinar esse mapa, né? De linhas de isocusto ou de isogasto, tá? Que aqui eu deixei só demarcado Sem colocar nenhuma letrinha Para não poluir o gráfico Vou combinar então esse mapa de curvas de nível Da nossa função objetivo Com uma curva descrevendo a nossa restrição, né? A nossa restrição de que minha utilidade Tem que ser igual ao barra, né? De fato maior ou igual ao barra Mas a nossa solução vai se dar Quando a função de utilidade é igual ao barra, né? E o que eu quero? Eu quero minimizar meu gasto, né? Então eu quero ir para... Oh, perdão, apaguei aqui Apaguei a tela para vocês, né? Então eu quero minimizar meu gasto, né? Ou seja, eu quero ir para a linha de isogasto Mais à esquerda possível Representando o gasto mais baixo possível, né? A solução vai ser uma solução de tangência A linha de isogasto Que ainda tem ponto em comum Com a nossa restrição de utilidade, né? Ou seja, com essa curva de indiferença, né? É essa linha aqui Esse ponto em comum é esse ponto aqui, né? E nesse ponto em comum aqui Eu vou consumir uma quantidade do B1, tá? Que eu vou chamar H1, né? Isso aqui eu vou dizer que isso aqui é função, né? Dos preços E do nível de utilidade que eu quero obter, né? Então isso aqui E essa função aqui eu vou chamar de demanda Compensada Ou também demanda rixiana Em homenagem, né? A um economista muito importante Ganhador de prêmio Nobel, né? Hicks, né? É o mesmo hicks da macroeconomia O termo demanda compensada Vem da ideia que essa demanda também seria obtida Se o meu consumidor tivesse uma... Com os preços P1 e P2, né? O meu consumidor tivesse uma renda ajustada Para garantir que ele tivesse o nível de utilidade U, né? Então é uma renda compensada Para atingir esse nível de utilidade U, tá? Então isso aqui é a demanda rixiana Ou demanda compensada do B1, tá? E aqui eu vou ter a demanda rixiana Ou demanda compensada do B2, né? Tá ok? O nível mínimo, né? De gasto que eu vou obter aqui, né? Ou se vocês quiserem a minha renda compensada É dado... Ele é função, né? Dos preços, né? E do meu nível de utilidade média, tá? Esse nível mínimo de gasto, tá? Eu vou denotar com a seguinte expressão É uma função que eu vou chamar de função de dispêndio Que eu vou denotar com a letra E, tá? Do inglês expenditure, né? Que quer dizer dispêndio, né? Despesa Que é a função de P1 P2,U, né? No caso, o barra, né? Então esse intercepto aqui, né? É o valor da minha função de dispêndio Dividido por P2 E é essa função, então, aqui É a nossa função de dispêndio Então a função de dispêndio, né? Diz o gasto mínimo no qual eu preciso incorrer Dados os preços Para atingir um determinado nível de utilidade, né? Você também pode interpretar da seguinte maneira, né? Ela me diz qual que é a renda mínima Que eu tenho que dar para o meu consumidor Para que ele seja capaz De atingir um nível de utilidade No caso, o barra, né? E a função de demanda compensada Ela me diz, né? Quanto eu devo consumir de cada um dos bens, né? De modo a gastar o mínimo, né? Fazer o menor gasto possível Dado uma meta de utilidade, o barra, né? Ou se vocês quiserem, né? Interpretar em termos comportamentais Quanto o meu consumidor vai consumir de cada bem Se eu der para ele, tá? A renda necessária E não mais do que necessária Para que ele atinja o nível de utilidade, o barra, tá? Então isso aqui que vai aparecer no próximo slide, né? São as definições das funções de demanda compensada Ah, sim, e vocês podem notar, né? Que no equilíbrio Na solução desse problema aqui Eu tenho o módulo da taxa marginal de substituição Igual ao preço relativo Porque a gente sabe, né? Que esse gráfico aqui Tanto está ilustrando a solução do nosso problema De minimizar o gasto, né? Dado uma meta de utilidade igual ao barra, né? Qual que é o ponto sobre essa curva de indiferença Associada ao barra Que representa o menor gasto possível, né? Mas esse ponto aqui também Representa a solução de um outro problema, né? Se essa linha aqui É a minha linha de restrição orçamentária Deixa eu tentar Opa, desculpem-me novamente Apaguei Vou tentar destacar aqui A minha linha de restrição orçamentária, né? Minha mão treme um pouquinho Mas Dada essa linha de restrição orçamentária Que eu estou traçando em vermelho aqui, né? Eu posso me perguntar, né? Qual que é a cesta de bens Que maximiza a utilidade do meu consumidor, né? E essa cesta de bens É representada pelo mesmo ponto, né? A mesma solução que eu tenho Para os dois problemas Da ideia de que os problemas são irmãos Gêmeos ou doais Se você quiser chamar assim, né? Então Tá, então Aqui está a caracterização, né? Que mostra, né? Que 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 corresponde, né? A essa dualidade Essa correspondência entre os dois problemas, né? Muito bem Agora a gente pode, então Passar, né? A definir, então A nossa Função de demanda Só apresentar para vocês Eu acabei de falar, né? Então eu vou anotar, né? Com a letrinha H1, né? De P Do vetor P, vírgula Utilidade U A demanda compensada do bem 1, né? Quando os preços são P E o nível de utilidade é igual a U, tá? Então na demanda compensada, tá? Eu ajusto a renda Para a utilidade ser mantida constante igual a U E vejo o que que acontece E vejo Quanto eu tenho que consumir do bem 1, né? Para que essa renda ajustada Seja a menor possível, né? E isso vale para todos os bens Então eu vou ter um vetor de demandas compensadas, né? H1 de P,1 U H2 de P,1 E assim por diante E esse vetor, usualmente Eu vou representar por essa anotação H em negrito De P,1, né? E associado a essa demanda compensada Eu vou ter, né? Uma função de dispêndio, né? Que é simplesmente o valor Dessa demanda compensada, né? Então a gente poderia notar da seguinte maneira, né? Opa! Estou apagando toda hora aqui A nossa tela, né? Agora sim Acho que vai dar certo, tá? A minha função de dispêndio, né? Calculada, tá? Há o vetor de preços P Vou usar aqui a convenção de Quando eu estiver escrevendo, né? Manuscrito O vetor ser colorido, né? Ou ser numa cor diferente das outras letras Há o vetor de preços P E ainda U, tá? É simplesmente, tá? O produto vetorial O produto interno, perdão, né? Ou produto Escalar, né? De P, né? Vírgula A O vetor de demanda dos bens, né? Em questão, né? Então esse P ponto, né? Que está multiplicando Representando a multiplicação externa, né? De H De P,1 Ou se vocês quiserem Em notação não vetorial, né? Isso daqui é P,1 Vezes H,1 De P,1 Mais P,2 Vezes H,2 De P,1 Só que o P aqui é vetor Então eu tenho que deixar em negrito Mais, né? E assim por diante, né? Até PL Vezes HL De P,1 Então essa é a nossa função de dispêndio, né? Não tem nada de muito difícil quanto a isso, tá? Talvez seja interessante a gente representar graficamente Como a gente poderia Derivar, tá? Um gráfico da função de dispêndio E um gráfico da função de demanda compensada, né? E o gráfico da função de dispêndio e da função de demanda compensada Eu vou ter que relacionar a apenas um bem, né? Então vamos imaginar que eu tenha uma economia com apenas dois bens, tá? E eu esteja medindo todos os valores em unidades do bem 2, né? Então, por convenção, o preço do bem 2 vai ser igual a 1, né? Tá certo? E E Em uma primeira situação eu observo, tá? Que o meu consumidor, ele maximiza a utilidade Em um ponto como esse aqui, tá? Quando ele se defronta com uma renda M0, né? E o preço Agora só tem um preço relevante, né? O preço do bem 2 é igual a 1 O preço do bem 1 é o preço relativo, né? O preço do bem 1 em termos do bem 2, tá? Então ele se defronta com uma linha de gestão orçamentária como essa aqui Maximiza a utilidade nesse pontinho aqui, né? Mas também a gente pode dizer que esse pontinho aqui Minimiza, né? O gasto dele, né? Dado uma meta de utilidade igual a 1 estrela Então eu poderia representar dessa maneira também, tá? Então eu vou marcar essa combinação M0 com P10, tá? No nosso gráfico à direita, né? Quando a renda M0, o preço do bem 1 é P10, né? Notem que esse intercepto aqui seria a renda dividida pelo preço do bem 2 Mas o preço do bem 2, né? Eu estou assumindo que seja igual a 1, né? Então vai dar simplesmente a minha renda mesmo, né? Ok? Agora vamos permitir que o preço do bem 1 varie, tá? Se o preço do bem 1 varie, tá? E o meu consumidor tem efetivamente essa renda M0 O que vai acontecer com a linha de restrição orçamentária? Desculpa! Antes de permitir que o preço do bem 1 varie Faltou marcar o mesmo ponto no gráfico de baixo, né? Eu vou marcar aqui embaixo que ao preço P10 A quantidade demandada é X10, tá? P10, X10, né? Então se o preço do bem 1 varia, tá? Se a renda do meu consumidor for mantida constante Eu vou ter esse intercepto mantido constante Eu vou ter uma nova linha de restrição orçamentária com uma nova inclinação Por exemplo, se o preço do bem 1 aumentar, né? A minha nova linha de restrição orçamentária vai ser essa aqui, tá? Mas eu quero representar de fato aqui A função de despêndio e a curva de demanda compensada Então na curva de demanda compensada Eu não tenho restrição orçamentária Eu não tenho o valor da minha renda mantida constante Eu tenho a minha utilidade mantida constante, né? A minha função de despêndio e de demanda compensada Ela é definida em relação ao nível de utilidade, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou ver qual que seria a curva de... A linha de restrição orçamentária mais baixa Que ainda teria ponto em comum com essa curva de indiferença, né? Que corresponde... Esse ponto em comum corresponderia, né? Ao consumo de menor gasto, aos novos preços, né? Dado esse novo valor de P1 O consumo de menor gasto Que faz com que o meu consumidor Ainda seja capaz de obter pelo menos um nível de utilidade O estrela Então pra isso, né? E pra reforçar a ideia de que A função é uma função de demanda compensada O que eu posso fazer? É compensar a renda do meu consumidor Após a avaliação do preço do P1 Pra fazer com que a linha de restrição orçamentária Volte a tangenciar a mesma curva de indiferença original Pra fazer com que o meu consumidor Volte a ter o mesmo nível de utilidade Que ele tinha originalmente, né? Então eu vou deslocar essa linha de restrição orçamentária Pra cima e pra direita Até que ela tangencie a minha curva de indiferença original E nesse ponto de tangência A quantidade, eu vou ter, né? Quanto deve ser consumido do P1 De modo ou a minimizar o gasto Dada a meta de utilidade ou estrela Ou a maximizar a utilidade Dada essa nova linha de restrição orçamentária Eu vou ter aqui o consumo do P1, tá? E vou marcar então aqui a direita, né? Que é o novo preço P11 Que é mais alto do que o P10, né? Eu tenho, tá? Uma renda, né? A renda necessária pra atingir o nível de utilidade ou estrela É M1, tá? Esse M1 aqui pode ser interpretado Como o valor da função de dispêndio, né? Ao preço P11 Dada a meta de utilidade ou estrela, né? E vou marcar aqui embaixo também Que é o preço P11 Quando eu compenso a renda do meu consumidor Pra garantir que ele tem o nível de utilidade ou estrela, né? A quantidade consumida do Ben1 vai ser X11, né? De fato eu posso interpretar isso Isso daqui então é Quanto eu vou demandar do Ben1 Quando o preço é P11 E a renda foi compensada Pra garantir que o meu consumidor atinja O nível de utilidade X estrela, né? Ou também posso pensar Quanto eu devo dar pro meu consumidor do Ben1 Se eu quero fazer com que ele atinja o nível de utilidade O estrela Mas gastando o mínimo possível, né? Dado o preço P11 novamente, tá? Então eu fiz esse exercício aqui pra dois preços, né? Nos dois preços Eu desenhei uma linha de restrição orçamentária Que tangencia a minha curva de indiferença, né? E marquei aqui, né? Os correspondentes pares Aqui nesse gráfico à direita De renda e preço, né? E no gráfico abaixo Par de renda e quantidade consumida do Ben1 Se eu fizer isso pra todos os preços Eu vou obter duas curvas, né? Uma curva aqui Essa curva aqui à direita Ela pode ser interpretada de duas maneiras Que é interessante também a gente ver, né? Ela pode ser interpretada como sendo O gráfico da minha função de dispêndio É o que tá escrito aqui, né? Eu tô falando ao longo dessa curva aqui A renda é igual, né? Ao gasto mínimo necessário Pra fazer com que ao preço P1, né? O nível de utilidade atingido Seja igual a 1 estrela Sempre assumindo o preço do Ben2 Constante igual a 1, tá? Mas eu também posso interpretar Essa curva aqui Como sendo as combinações De P1 e N, né? Que são tais Que o valor da minha função De utilidade indireta É igual a 1 estrela, né? Porque sempre que eu tô fazendo Esses ajustes aqui Na nossa gráfico à esquerda Eu tô fazendo com que A minha linha de restrição orçamentária Seja tangenciada por cima Pela mesma curva de indiferença Ou seja, eu tô fazendo com que O valor da minha função De utilidade indireta Seja constante Igual a 1 estrela Então, essa curva aqui Tanto é o gráfico Da minha função de dispêndio Como também é o gráfico De uma curva de nível Da minha função De utilidade indireta, né? E essa curva que eu derivei Aqui embaixo É a chamada função É a curva de demanda compensada Do Ben1, tá? Na curva de demanda compensada De um Ben Eu mantenho a utilidade constante E os preços Dos outros bens constantes Tá aqui o P2 Mantido constante Igual a 1 E faço variar O preço desse Ben E relaciono Pra cada preço desse Ben Quanto eu tô consumindo Desse Ben Diferentemente do que acontecia Na curva de demanda Não compensada Na curva de demanda Não compensada O Marshalliano Do Ben1, tá? Eu tinha o X1 Como função de P1, né? O P2 Ia manter constante Digamos igual a 1, né? Mas o terceiro argumento Era a renda, né? Então ao longo Da curva de demanda compensada A utilidade É mantida constante, né? Se eu tivesse desenhado Aqui uma demanda Não compensada Ao longo da demanda Não compensada A renda É mantida constante Essa é a diferença Entre essas duas Curvas, tá? Bom, essa nossa discussão Aqui Nos leva, tá? Já nos deixa Já em condições De enunciar Algumas identidades Que vão ser muito úteis Pra gente trabalhar Com essas funções Que a gente discutiu Até agora, né? Quais funções? A gente discutiu Quais são as funções De demanda não compensada Ou demanda Marshalliana, né? A gente discutiu Qual que é a função De utilidade indireta Né? Essas funções, né? Demanda Marshalliana E utilidade indireta São funções Que derivam Do problema De maximização De utilidade E hoje Eu apresentei pra vocês As funções Que derivam Do problema De minimização De custo As funções De demanda Ricksiana E as funções E a função De dispêndio, né? E o que a gente viu, né? É que essas funções Aqui, elas conversam Entre si, né? Primeiro Toda função De demanda Ricksiana, né? Ela expressa Um valor Que é o valor De uma função De demanda Marshalliana Pra um devido Ajuste de renda, né? E toda função De demanda Marshalliana Expressa Um valor Que vai ser obtido Pela função De demanda Ricksiana Pra um devido Ajuste de utilidade, né? E como está mostrado Nesse gráfico Aqui, né? A função De dispêndio Na verdade É uma curva De nível Da função De utilidade Indireta, tá? Então deixa eu Formalizar, tá? As identidades Que são derivadas Dessas conclusões Bem, então pra ilustrar A aplicação Dessas identidades Vamos considerar O exemplo, né? Que considera A função de utilidade Que a gente tem Trabalhado bastante A função de utilidade Cobb-Douglas, né? Então imagine Que nós tenhamos Um consumidor, né? Cuja função de utilidade Tenha esse formato, né? X1 elevado a A Vezes X2 elevado a B Em que A e B São duas constantes E A expositivas, né? Bom, nós já derivamos Nós já vimos, né? Que quando o nosso consumidor Ele resolve o problema De maximizar Suas De maximizar, né? O valor da função De utilidade, né? De maximizar A utilidade De X1 X2, né? Sujeita A restrição P1, X1 Mais P2, X2 Igual a N, né? O que vai acontecer É que É o As escolhas Ótimas, né? De X1 e X2 Vão ser dadas Por essas funções, né? Chamadas funções de demanda Do B1 e do B2 Aqui, né? Tá certo? E o valor, né? Da minha função de utilidade Quando eu faço Essas escolhas ótimas É dada por essa Função de utilidade indireta Então, essas funções A gente já havia derivado, né? Eu não vou derivar Novamente aqui com vocês O que eu vou Querer fazer agora É derivar As funções De demanda compensada E a função De dispêndio, tá? Eu vou fazer isso De duas maneiras, né? A primeira vez Eu vou derivar A função de demanda compensada É a função de dispêndio Partindo da definição Dessas funções, né? Ou seja Que eu quero achar A solução Do meu problema De minimização De gasto, né? A solução Do problema Que consiste em Minimizar Escolhendo, é claro Os valores de X1 As quantidades Do B1 e do B2, né? O gasto Com aquisição Dessas quantidades Ou seja P1 X1 Mais P2 X2 Sujeito A restrição De que O meu nível De utilidade Tem que ser Maior ou igual A um determinado Valor Uzinho, né? Uma determinada Utilidade e meta, tá? Bom, é claro Que eu poderia, né? Fazer o Lagrangiano Desse problema Resolver o problema Desde o princípio Mas a gente já viu, né? Que a solução ótima, tá? Se não for uma solução De canto Ela envolve A tangência Entre a linha De isogasto Que tem inclinação P1 sobre P2 E a curva de indiferença Que tem inclinação Dada pela razão Entre as utilidades Maginais, né? Ou seja Dada pela taxa marginal De substituição Entre os dois bens, né? Bem Então E a gente sabe também Que na solução ótima O nosso consumidor Vai atingir O nível de utilidade Uzinho Então o que a gente pode fazer É montar um sistema De duas equações E duas incógnitas As incógnitas são X1 e X2 E as equações São as seguintes A primeira Na solução ótima Eu tenho que ter A utilidade marginal Do bem 1 Dividido pela utilidade Marginal do bem 2 Tem que ser igual a P1 Sobre P2, tá? Bom, a utilidade marginal Do bem 1 Dividido pela utilidade Marginal do bem 2 Só fazer um quadrinho Aqui, né? É a taxa marginal De substituição Associada, né? A preferências Cobb e Douglas Mas se vocês Não estão lembrados, né? Vamos lá A utilidade marginal Do bem 1 É igual a derivada Da nossa função De utilidade aqui, né? Em relação a X1 Que vai dar A X1 elevado a A menos 1 X2 elevado a B A utilidade marginal Do bem 2 É a derivada Da nossa função De utilidade Em relação a X2 Que vai dar B X1 elevado a A X2 elevado a B menos 1 Se eu fizer a razão Entre os dois, né? A utilidade marginal Do bem 1 Sobre a utilidade marginal Do bem 2 Eu vou ficar com A sobre B X2 sobre X1 É bom guardar, né? Para o caso das preferências Cobb e Douglas Essa taxa marginal De substituição Porque a gente vai usar Com frequência, né? Então a primeira condição A condição de tangência É que a razão Entre as utilidades marginais Que é o módulo, né? Da nossa taxa marginal De substituição A sobre B X2 sobre X1 Igual a P1 sobre P2 E a segunda condição É que a minha utilidade Tem que ser igual ao uzinho, né? Então eu preciso ter X1 elevado a A X2 elevado a B Tem que ser igual ao nosso 1 minúsculo, tá? Bom, da primeira condição A gente deriva aqui Eu posso resolver essa primeira condição Para X2, né? Eu vou ter X2 Igual a B sobre A P1 sobre P2 Vou substituir, né? Essa Esse resultado Na segunda, né? Condição Na segunda equação Eu vou ficar com X1 elevado a A Vezes X2 Que é B sobre A P1 sobre P2 Vezes X1, né? Faltou o X1 aqui E aqui também faltou Aqui em cima, né? Tem que ter um X1 aqui, né? E esse X1 aqui Tem que passar lá pra cima Multiplicando Vezes X1 Isso aqui elevado a B Isso aqui tem que ser igual ao uzinho, né? A gente pode rearranjar isso aqui Eu vou ficar com X1 Elevado a A Mais B Eu já vou passar Esse termo aqui pro outro lado, tá? Vai ser igual, então, a B sobre A Passando pro outro lado vai inverter, né? Vai ficar A sobre B P2 sobre P1 Elevado a B Vezes 1, né? Ou seja, resolvendo pra X1, tá? Eu vou resolver aqui mesmo Vou fazer o seguinte Eu vou apagar Esse Eu vou elevar dos dois lados A1 sobre A mais B, né? De tal maneira que a gente vai ficar Com o seguinte X1 Elevado A X1 Simplesmente, né? Que vai ficar É O 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 Multiplica O O O O O Elevado a 1 Sobre A X1 Aqui É a nossa função de demanda compensada Então Eu vou fazer diferente Vou pegar essa expressão aqui Vou deixar Vou dar mais espaço E onde está escrito X1 Eu vou escrever H1, né? De P1 P2,1 Que é a nossa função de demanda compensada Do B1 De modo análogo, né? Eu vou chegar a função de demanda compensada Do B2 Sendo igual, né? H2 De P1 Vígula P2 Vígula 1 Vai ser igual a B Sobre A P1 Sobre P2 Elevado a B sobre A mais B Vezes 1 Elevado a 1 Sobre A mais B Bom, agora para calcular a função De dispêndio, né? O que eu vou fazer? Eu vou calcular, né? O valor Não sei o que aconteceu aqui Que Bem, o quadro aqui acabou, né? Então eu vou abrir um novo quadro E vou copiar esse resultado Porque eu quero desenvolvê-lo um pouco mais, né? Então deixa eu copiar esse resultado Abrir um novo quadro Colar aqui, né? Essa expressão que a gente acabou de derivar Essa expressão aqui é a expressão da nossa função de dispêndio, né? Ou seja, isso aqui Essa expressão equivale ao valor da função de dispêndio Que é a função E De P1 Isso aqui é um E, né? Deixa eu escrever de novo Que eu acho que não ficou muito claro E De P1 P2 Vígula 1 Minúsculo, né? Então vamos expandir um pouquinho essa função Não vai demorar muito, tá? Na verdade, o que vai acontecer? Eu tenho P1 elevado a 1 E aqui eu tenho P1 elevado a menos B sobre A mais B, né? Então eu vou ter P1 elevado a 1 P1 vai estar elevado a 1 Menos B sobre A mais B Mas isso aqui é igual o quê? Eu posso deixar tudo em um denominador comum A mais B, né? 1 é igual a A mais B sobre A mais B Então vai ficar A mais B, né? E eu vou subtrair B, né? Então vai ficar simplesmente A sobre A mais B Aqui foi só um esboço, né? Porque aqui, então, o que eu vou ficar aqui A minha inspeção vai ficar A seguinte, né? Primeiro termo vai ser P1 Vamos começar com A sobre B, tá bom? A sobre B Elevado a B sobre A mais B P2 Também elevado a B sobre A mais B, né? P2 Mas o P1, né? A gente acabou de ver, né? Vai ficar elevado a A sobre A mais B Tá? Isso aqui O primeiro termo dessa soma aqui, né? Agora, no segundo termo A gente pode fazer uma coisa análoga, né? Que vai ficar com o quê? B sobre A B sobre A Que multiplica B sobre A Elevado a A sobre A mais B Vezes P1 Elevado a A sobre A mais B Vezes P2 Elevado a B sobre A mais B O B sobre A mais B Vai ser o resultado, né? De eu ter esse expoente 1 Do P2 aqui, né? E aqui eu tenho o expoente Menos A sobre A mais B 1 menos A sobre A mais B É B sobre A mais B, né? Por isso que eu coloquei aqui E o P1 está elevado a A sobre A mais B Então o que a gente pode fazer agora, né? É colocar em evidência, tá? É Tudo que dá para colocar em evidência, né? E o que eu posso colocar em evidência? Ah, desculpem E aqui eu esqueci de colocar Eu esqueci de colocar o termo, né? U elevado a 1 sobre A mais B Nos dois termos Eles são multiplicados por U elevado a 1 sobre A mais B Então vou dar um espacinho aqui Para colocar isso aqui também, né? U elevado a A sobre A mais B 1 sobre A mais B Então eu posso colocar em evidência Primeiro U elevado a 1 sobre A mais B Que tem nos dois termos que estão somados, né? O P1 elevado a A sobre A mais B Também tem nos dois termos O P2 elevado a B sobre A mais B Também aparece nos dois termos Coloquei tudo isso em evidência Então agora só falta somar A sobre B Elevado a B sobre A mais B Mais B sobre A Elevado a A sobre A mais B Dá para melhorar ainda um pouquinho essa expressão Vamos lá, né? Porque depois vai ficar fácil de comparar com outra, tá? Então eu vou ficar aqui U elevado a 1 sobre A mais B P1 elevado a A sobre A mais B P2 elevado a B sobre A mais B Esse termo entre cochetes, tá? Eu vou fazer a soma explicitamente, tá? Então eu vou fazer uma fração única, né? Que eu vou colocar aqui B no denominador B elevado a A mais B B elevado a B sobre A mais B Vezes A elevado a A sobre A mais B Então aqui vai ficar B Elevado a B sobre A mais B Vezes A elevado a A sobre A mais B O que vai acontecer no numerador, né? Eu vou ter A elevado a B sobre A mais B Que eu vou multiplicar por A elevado a A sobre A mais B O que vai acontecer? Vai ficar A elevado a B mais A sobre A mais B Ou seja, vai ficar simplesmente A aqui E a mesma coisa vai acontecer com esse B, né? Ele já está elevado a A sobre A mais B E eu vou multiplicar ele por B elevado a B sobre A mais B Então vai ficar B elevado a A mais B sobre A mais B Que é simplesmente B Então eu só vou reescrever isso aqui agora De uma maneira bem simples Eu vou fazer o seguinte Isso daqui é igual a Simplesmente para ficar arranjado dos termos Que a gente vai ver aparecer novamente em outro lugar Vai ser igual a A mais B Que é esse nosso A mais B aqui, tá certo? A mais B Que multiplica A sobre P1 elevado a A, né? Tem esse... Perdão Falei alguma coisa errada aqui, né? Que multiplica P1 sobre A Que eu tenho P1 elevado a A sobre A mais B E eu tenho um A elevado a A sobre A mais B aqui, né? Vou colocar junto esses dois termos Então vai ficar P1 sobre A elevado a A sobre A mais B A mesma coisa eu tenho um P2 elevado a B sobre A mais B E aqui eu tenho um dividindo por B sobre A mais B, né? Então vou colocar aqui P2 sobre B elevado a B sobre A mais B, né? E falta multiplicar pelo Uzinho, né? Elevado a A sobre A mais B Vou colocar esse Uzinho Depois do A mais B aqui Uzinho elevado a 1 sobre A mais B Então essa daqui é a nossa função de despêndio, né? A gente derivou essa função de despêndio, digamos assim, do jeito mais braçal, né? Primeiro nós resolvemos o problema de minimização de gasto, né? Calculando a função de demanda... as funções de demanda compensada Depois nós aplicamos aqui a definição da função de despêndio Para chegar finalmente a essa expressão que está colocada aqui, né? Essa expressão aqui, né? Tá ok? Mas essa não seria a forma mais fácil de chegar a essa função de despêndio, né? Na verdade, se a gente já tinha calculado a função de utilidade indireta A gente podia usar as identidades que a gente viu agora há pouco, né? Para calcular a função de despêndio a partir dessas identidades, tá? E isso nos daria bem menos trabalho, tá? Então vamos fazer isso, tá? Então o que eu vou fazer agora é eu vou sair da função de utilidade indireta E derivar da função de utilidade indireta a função de despêndio, né? Então vamos lá Então vamos lembrar, né? Que eu estava com preferências Cobb-Douglas E a função de utilidade indireta associada a essas preferências A gente já havia calculado, né? Era V de P1, P2, M É igual a A sobre P1 Elevado a A B sobre P2 Elevado a B M sobre A mais B Elevado a A mais B Bom, e vamos... O que eu vou fazer é usar aquela identidade que dizia o seguinte Quando eu calculo o valor da minha função de utilidade indireta, né? Aos preços P1 e P2 E com uma renda igual ao valor da função de despêndio Quando os preços são os mesmos preços P1 e P2, né? E uma função de utilidade... E um valor de utilidade um minúsculo qualquer, certo? O valor da minha função de utilidade indireta vai ser exatamente igual a esse um minúsculo, tá? Então eu vou usar essa identidade, né? Que está aqui expressa de uma maneira genérica, né? Aqui está a nossa identidade que eu vou usar, né? E vou aplicar essa identidade aqui na nossa função de utilidade indireta, né? Então eu vou usar essa identidade, né? Para a nossa função de utilidade indireta que está colocada aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou reescrever a função de utilidade indireta No lugar em que tem M, eu vou colocar a minha função de despêndio Então eu vou dizer o seguinte Se eu tiver a minha utilidade indireta é A sobre P1 Elevado a A Então M sobre A mais B No lugar de M eu vou colocar a minha função de despêndio Calculada aos preços P1 e P2 E ao nível de utilidade um minúsculo, né? E vou dividir isso aqui por A mais B Elevado a A mais B Isso aqui é, né? Por identidade igual a 1 minúsculo Então agora só falta eu resolver essa equação, né? Para E de P1, P2,1, né? Ou seja, isolar o E de P1, P2,1 dessa equação aqui, tá? Então o que eu vou fazer, né? Eu vou passar todos os outros termos que não sejam E de P1, P2,1 para a direita Vou elevar tudo a 1 sobre A mais B, né? Para que do lado esquerdo sobe apenas E De P1, P2,1, né? E do lado direito eu vou ficar com Q, com OK, né? Bom, eu vou ter... Quando eu elevar tudo a 1 sobre A mais B, né? Essa expressão aqui, eu tenho 1 sobre A mais B elevado a A mais B do lado direito Quando eu passo do lado esquerdo, quando eu passo para o direito vai ficar A mais B Ficaria elevado a A mais B se eu não elevasse... Se eu não elevasse dos dois lados dessa expressão por 1 sobre A mais B Como eu vou elevar por 1 sobre A mais B, o A mais B vai ficar sozinho aqui, quietinho, né? Aqui, agora eu vou ter o meu valoruzinho que vai ficar elevado a 1 sobre A mais B O A sobre P1 elevado a A, eu vou passar para o lado direito, vai ficar P1 sobre A Elevado a A, mas eu elevei dos dois lados, A1 sobre A mais B, né? Então vai ficar A sobre A mais B, tá? E o B sobre P2 elevado a B, quando eu passo para o lado direito vai ficar P2 sobre B elevado a B E depois, como eu elevei dos dois lados por 1 sobre A mais B, aqui vai ficar... Aqui é B, né? A B sobre A mais B Então eu cheguei aqui, né? A nossa função de despêndio, bem mais fácil, né? Se eu já tenho a função de utilidade indireta, eu não preciso fazer contas de novo, né? É para achar a função de despêndio, né? Ou seja, as contas que eu preciso fazer para achar a função de despêndio ficam mais fáceis, né? Eu posso aplicar diretamente essa identidade aqui, tá? Compara, então vamos ver se está batendo, né? Se essa expressão aqui é igual à expressão que a gente acabou de derivar, né? Quando a gente usou a definição mesmo da função de despêndio, tá? Então eu vou copiar, né? O resultado que a gente obteve aqui, tá? Ou talvez a gente... é melhor eu copiar lá embaixo só para a gente ver se está batendo mesmo, né? Então eu copiei aqui... eu copiei o resultado que a gente havia obtido quando fez o problema de minimização de gasto, né? E agora vamos comparar, né? Com o resultado que a gente acabou de obter, né? Então eu tenho aqui, olha, está igualzinho, né? A mais B, A mais B, U elevado a 1 sobre A mais B nos dois cantos, né? Eu tenho P1 sobre A elevado a A sobre A mais B, P2 sobre B elevado a B sobre A mais B, né? Então chegamos ao mesmo resultado, né? Simplesmente, né? A partir da função de utilidade indireta. A gente não precisaria ter feito tanta conta quanto a gente fez. Apagar isso aqui, né? Bom, uma outra coisa que poderia acontecer poderia ser o caso que eu tivesse, né? A função de dispêndio e quisesse calcular a função de utilidade indireta. Então agora vamos fazer o contrário. Vamos partir da função de dispêndio e achar a função de utilidade indireta, tá? Então aqui eu tenho a minha função de dispêndio e para encontrar a função de utilidade indireta a partir da função de dispêndio o que eu vou fazer, né? É calcular, eu vou aplicar, né? A seguinte identidade. Eu sei que o valor da minha função de dispêndio calculado aos preços P1, P2 e o nível de utilidade, né? Informado pela minha função de utilidade indireta calculada aos preços P1, P2 e N esse valor é identicamente igual a N, né? Então eu vou substituir, né? Essa identidade na nossa função a especificação efetiva da nossa função de dispêndio, né? Onde tiver U eu vou substituir por V de P1, P2, N Então eu vou ficar com o seguinte A mais B vezes Agora eu vou aplicar, tá? Uma outra identidade, né? Que eu havia exposto para vocês para mostrar como a gente pode sair da função de demanda marçaliana combinada com a função de dispêndio para encontrar a nossa função de demanda compensada, né? E a identidade que a gente vai usar é a seguinte, né? Que a função de demanda compensada quando eu calculo, tá? A função de demanda marçaliana aos preços P1 e P2 Dando para ele a renda mínima necessária para que ele atinja o nível de utilidade U, tá certo? O valor dessa função de demanda vai ser exatamente, né? O valor da nossa função de demanda compensada aos preços P1 e P2 e o nível de utilidade U, né? Na verdade, o que eu estou fazendo aqui efetivamente quando eu dou essa renda para ele eu estou compensando a renda dele para que ele seja exatamente capaz de atingir o nível de utilidade U, né? Então o que ele vai demandar é, nesse caso é o que ele vai demandar quando ele tem uma renda, né? Suficiente não mais do que suficiente para atingir o nível de utilidade U e isso é a nossa demanda rixiana Então aqui é só uma questão de substituir, então aqui na nossa função de demanda marchaliana, né? A nossa função de dispêndio Então eu vou ficar com H1, vou pegar o lado direito dessa expressão aqui, né? H1 de P1 P2 vírgula U é igual, né? E vou pegar então agora a fórmula da nossa demanda marchaliana A sobre A mais B Só que no lugar de M, né? Eu vou colocar aqui a nossa função de dispêndio, né? Então vai ser A mais B que multiplica U elevado a 1 sobre A mais B P1 que multiplica P1 sobre A A sobre A mais B que multiplica P2 sobre B elevado a B sobre A mais B, né? Tudo isso aqui eu vou dividir por P1, né? Porque na fórmula da demanda marchaliana eu tenho que a demanda marchaliana, né? é A sobre A mais B vezes a renda quem está no lugar da renda aqui é a nossa função de dispêndio dividida ela por P1 Então só para deixar bem claro, né? Aqui o que eu tenho é que essa essa parte aqui esse tema aqui é a função de dispêndio que eu coloquei na nossa função de perdão que eu coloquei aqui na nossa função de de demanda, né? substituindo a renda né? Então aqui é a nossa função de P1 P2,1 substituindo ele Tá ok? Bom, eu vou até apagar isso aqui para ficar mais limpo o nosso quadro aqui Bem, mas se eu rearranjar esses termos aqui né? essa expressão, né? O que eu posso fazer aqui? Eu vejo que eu tenho a constante A aqui em cima, né? Que eu vou que aparece também nesse divisor aqui embaixo né? Nessa fração aqui, né? Então o que eu vou fazer eu tenho A elevado a 1 vezes A elevado a menos A sobre A mais B né? Então é A elevado a A mais B sobre A mais B menos A sobre A mais B né? Que dá A elevado a B sobre A mais B né? E aqui eu vou ter P1 elevado a A sobre A mais 1 nessa expressão aqui, né? Que tá sendo dividido por P1 elevado a 1 né? Então isso daqui é P1 elevado a A sobre A mais B vai estar elevado a A sobre A mais B que corresponde aqui ao nosso numerador que tá aqui, né? E vai estar dividido por P1 elevado a 1, né? Ou seja P1 elevado a menos A mais B sobre A mais B que vai ficar P1 elevado a B sobre A mais B Então o que que vai acontecer quando eu então colocar combinar, né? Esse Azinho que tá aqui Ah, e aqui eu vou ter um A mais B também, né? Que tá elevado a A1 Eu digo esse A mais B aqui, né? Vai cancelar com esse A mais B aqui, tá? Então a nossa expressão final vai ficar P1 elevado a B sobre A mais B Eu já vou colocar esse termo Tá bom Primeiro eu vou colocar aqui, né? O U elevado a 1 sobre A mais B 1 sobre A mais B que multiplica Então eu vou ter A né? Esse Azinho aqui, né? Eu vou ter ele elevado a B sobre A mais B Mas também vai estar elevado a B sobre A mais B 1 sobre P1, né? Ou seja, o P1 vai estar elevado a menos B sobre A mais B Então eu vou colocar aqui A sobre P1, né? E também estão elevados a B sobre A mais B, né? Aqui o B sobre A P2 sobre B vezes P2 sobre B Tudo isso aqui elevado a B sobre A mais B, né? E essa função aqui que a gente acabou de encontrar é exatamente igual a nossa função de demanda compensada que nós encontramos aqui, olha só U elevado a 1 sobre A mais B A sobre B P2 sobre P1 elevado a B sobre A mais B É exatamente o que a gente derivou aqui no nosso último slide, né? Então é só uma aplicação dessa identidade, tá? Agora eu vou usar a última identidade, tá? Pra mostrar como se eu tiver a função de demanda compensada e a função de utilidade indireta eu posso encontrar a função de demanda marchaliana Então pra ilustrar isso eu tomei dessa vez a função de demanda compensada do BEM2 e não do BEM1 só pra gente ficar com um tratamento igual dos dois bens aqui, tá? Então eu vou considerar a demanda compensada do BEM2 daqui a fórmula da nossa função de demanda compensada do BEM2 e aqui eu tenho a fórmula da nossa função de utilidade indireta e a identidade que eu vou usar é a seguinte identidade eu sei que x1 que se eu calcular o valor da minha função de demanda compensada aos preços P1 P2 os preços P1 P2 e a renda e a utilidade correspondente a utilidade máxima que o nosso consumidor pode obter a esses mesmos preços quando a renda é igual a N isto aqui é exatamente igual a função de demanda marxaliana aos preços P1 P2 e renda N então novamente o que eu vou fazer eu vou pegar essa função V aqui e colocar aqui no lugar da função da utilidade aqui na minha demanda compensada então eu vou pegar eu vou pegar o tema direito aqui dessa igualdade que é o que eu quero achar x1 de P1 P2 vígula N isto aqui tem que ser igual a minha função de demanda compensada perdão aqui não é x1 aqui é x2 estou calculando as demandas do bem 2 então isto aqui tem que ser igual a minha função de demanda compensada quando a utilidade é igual a esse carinha aqui então no lugar de U nessa expressão aqui em cima eu vou colocar a nossa função V que é A sobre P1 elevado a B sobre P2 elevado a B M sobre A mais B elevado a A mais B tudo isso elevado a 1 sobre A mais B então isso aqui é o nosso U elevado a 1 sobre A mais B quando U é igual ao valor da nossa função de despêndio então agora eu vou completar aqui tudo isso vezes eu quero calcular eu estou substituindo o V no lugar de U nessa função aqui então está faltando o B sobre A P1 sobre P2 B sobre A P1 sobre P2 elevado a A sobre A mais B bom então o que a gente pode fazer a primeira coisa é esse expoente do termo entre corchetes eu posso jogar para dentro dessa expressão aqui ao invés de deixar 1 sobre A mais B aqui eu vou dividir todos os 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 elementos do termo entre corchetes os expoentes dos termos entre corchetes por A mais B vou ficar aqui A sobre A mais B A sobre P1 elevado a A sobre A mais B só ganhando um pouquinho de espaço aqui A sobre A mais B A sobre A mais B aqui que eu queria colocar o expoente do expoente sobre P2 eu também preciso dividir por A mais B para ser mais claro então vai ficar B sobre P2 elevado a B sobre A mais B e o expoente do N sobre A mais B eu também preciso dividir por A mais B que vai dar N sobre A mais B elevado a A mais B sobre A mais B que vai dar 1 aqui que já ficou já simplificou bom agora vamos notar que o B o P1 e o P2 aparecem também nesse termozinho aqui que eu estou deslocando agora só para deixar nossa expressão mais bonitinha então o que eu vou ter aqui eu vou ter A sobre A mais B elevado a A mais B dividido por A sobre A mais B elevado a A mais B esse A aqui elevado a A mais B vai cancelar esse A aqui que está elevado a A mais B vai cancelar com esse A que também está elevado a A mais B mesma coisa vai acontecer com o P1 o P1 aqui no divisor está elevado a A mais B e ele está aqui no denominador também elevado a A mais B cancela agora aqui o que eu vou ter B elevado a A mais B esse termo aqui B elevado a A mais B vezes B elevado a B B sobre A mais B vezes B elevado a A sobre A mais B dá B elevado a A mais B sobre A mais B que vai dar simplesmente B então deixa eu colocar aqui vai dar B o P2 aqui no denominador a mesma coisa ele está no denominador aqui elevado a B sobre A mais B e aqui ele está no denominador elevado a A sobre A mais B então quando eu multiplico os dois termos vai dar P2 elevado a A mais B sobre A mais B que vai dar simplesmente P2 então P2 vai aparecer simplesmente dividindo eu vou deixar aqui P2 então agora a gente já pegou A, B, P1 e P2 só está faltando o M sobre A mais B vou colocar o M aqui e aqui o B sobre A mais B e eu espero que você já bem com isso nós encerramos o nosso primeiro vídeo sobre demanda compensada e função de despêndio no próximo vídeo nós vamos nos estender um pouco mais sobre essas funções e falar sobre suas propriedades e mais algumas relações entre essas funções com as funções relacionadas ao problema de maximização de utilidade do consumidor então é isso obrigado pela atenção e até o próximo vídeo